Vamos lá, cara, agora grita Enquanto você canta, não tem Não tem por nada a marcha que a mulher é Vai dar uma hora de ver Agora grita Enquanto você canta, não tem por nada mais Vamos lá, cara Enquanto você canta, não tem por nada Mas essa mocha, minha filha, já me mandou 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 Onde é bem forte? Josué Meu cérebro mais é morto Assim como fui doer Seria você Josué Anda, levanta Meu amor do povo Simplifica porque hoje Coisas mais Virei fazer, fazer, fazer Josué Você passa o dia que eu pego Você vai ter no chão Porque ainda não tem que ser A chuva do meu Se não vai morrer Mas não tem que morrer Eu não tenho que morrer Eu não tenho que morrer Eu não tenho que morrer Mas não tem que morrer Agora não tem que morrer Eu não tenho 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 que morrer Música 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 Música